Deus, o engenheiro, o engenheiro principal, obrigada Deus, Tu és fiel, Jesus. Tá a medição aqui, material, brita, areia, fina, areia grossa, aqui nós estamos já preparados e Deus em primeiro lugar. Aí estão os dois principais, homem de Deus, que Deus está mandando para a obra do Senhor Jesus, aí é Júnior Brandão e José Brandão, que é Zé e Júnior. Obrigada Senhor, por o Senhor ter mandado esses servos do Senhor Jesus, obrigada Pai. Ali estão Júnior Brandão e José Brandão, meus primos, são especialistas em construção, pedreiros, são firmemente fortes. Um trabalha há muito tempo em Luiz Eduardo, o outro trabalha há muito tempo, há muitos anos, então tá aí eles, ó, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Ô Deus, obrigada Pai, por tudo Jesus. Pai, por tudo Jesus. Pai, por tudo Jesus.